Não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela... Música Madras que pedo Música Música A mim todos me la pelan Música Eso te pasa por zorra Música 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 Isso sim que é outra onda Isso se vai ficar feio Que pedal, que hiice, que rollo, que pedro pinche Pablo Pobre cosita fea Pobre cosita fea Uy, que premio doble Puta, yo perdón Amigo, amigo, come, come, amigo Amigo, ayuda, ayúdame Amigo, cofa Algo anda mal No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Amigo, amigo, cof Amigo, cof